Fala Nação Tricolor, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Weldner Rescosta. Estou terminando o meu curso de jornalismo, terminei no ano passado. E vim aqui para dar um apoio também ao meu amigo Austin, que é do canal Bahia na Europa e que tem como integrantes Juliana e Jefinho. Então vim aqui para falar um pouco sobre a situação do Bahia na última semana, ver algumas pautas quentes e eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. A primeira delas, qual foi? Foi a questão da venda de Janzinho, que essa venda muita gente não esperava, para o Serro Portenho, que já detentia o empréstimo dele desde o ano passado, após ele ter rescindido com São Paulo, devido a um acontecimento de uma briga entre ele e a mulher. E ele estava no Tadigoniense, se destacou e depois foi para o Serro Portenho e agora foi comprado 70% dele. E o Bahia vai receber um bom dinheiro agora, que é uma coisa que não era esperada para esse ano e saiu com uma boa ajuda para o Bahia nesse momento, agora que a gente está na Série B, que precisa de dinheiro também. Então é isso aí, galera. A outra coisa que eu tenho para informar é sobre a questão de Guto Ferreira, a entrevista muito polêmica dele, que, sinceramente, eu não concordei com a atitude dele, que ele expôs um jogador, que foi o Oscar Ruiz, que, apesar de não vir bem ano passado, mas chegou já fazendo gol, ajudou bastante contra o ABC na Copa do Nordeste, ainda na primeira fase, antes de vir as quartas de finais. E ele veio com aquela expectativa de ser, possivelmente, até o futuro Gilberto, apesar de jogar mais como ponta, mas ele joga como centroavante também, tinha feito muitos gols pelo Serro Portenho, era ídolo lá do time onde ele estava, no Serro, do Paraguai. Mesmo o Serro que comprou agora a Jeanzinho. E o que acontece? Simplesmente, ele não vinha rendendo bem, desde antes da chegada de Guto. Logo quando ele chegou, foi trazido pelo técnico Dado Cavalcante. E, infelizmente, eu vou se encaixar bem no Bahia, mas nada disso, né, eu acredito que deve fazer com que um técnico exponha o jogador da forma que ele expôs, né, Guto acabou escorando ele, né, em relação ao resto do elenco, e foi muito duro. Então, acho que as críticas dele, apesar de eu até entender, e realmente o atleta não estava rendendo bem e tal, esperado, mas eu acho que poderia ser de forma interna, né, ou algo mais tranquilo. E, por último, o que eu tenho para falar sobre a questão de Guilherme Bellitani, né, que teve um protesto em frente à casa dele, ontem, né, enquanto abamou a situação que o Bahia se encontra agora na 2ª Divisão. E foi muito repercutido aqui, né, nos principais jornais esportivos, né, nas grandes mídias, no Instagram também foi transmitido ao vivo, né, lives sobre essa situação. E eu acredito que, na verdade, todo tipo de protesto que não tenha violência é válido. Só que, para começar, o protesto era para ser, ou ter ocorrido, no caso, desde o ano passado, ou até, melhor, no ano retrasado, quando o Bahia já brigava para não cair, desde quando tinha acabado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019, que o Bahia decaiu bastante, né, só foi saindo jogador, não teve contratação de nível ou altura, né, no lugar desses jogadores. E eu acredito que era para ter feito protesto desde antes. Apesar de ter tido alguns protestos ano passado, uns 3 ou 4 vezes, a Bahia chegou lá no CT para conversar com o Belitânio, mas foi um protesto, assim, que foi mais, é... um acordo, né, tipo, joguem assim, que a gente também faz a nossa parte em campo lá, é, torcendo e tudo mais, né, mas não foi algo mais rígido para fazer com que o presidente reflita melhor e mude suas atitudes. E a partir do momento que o presidente foi contra, né, a entrada da torcida até passou na mídia como se a Bambuco tivesse invadido, né, que ninguém sabe ao certo como foi, se foi um acordo, se foi uma certa invasão de privacidade, mas a questão é que o portão estava aberto e não se sabe sobre a situação como foi mesmo, ao certo, apesar das imagens de segurança, né, que foram mostradas, então, é... prefiro me manter neutro em relação a isso, mas a questão é que isso aí fez com que alguns integrantes da Bambu, se revoltassem com essa situação de... que Belitane disse que ia possivelmente processar eles por ter invadido o LACETE e tudo mais, e aí fizeram esse protesto com essa situação de... que Belitane disse que ia possivelmente processar eles por ter invadido o LACETE e tudo mais, e aí fizeram esse protesto, se quiser me conhecer também, em frente à casa dele. Então é isso aí, galera, mais informações, que vem do El, no canal Bahia na Europa, o El Underline Reis, quiser me conhecer também, arroba o El Underline Reis, meu Instagram lá, e não se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever no canal, o El Underline Reis, ativar o sininho, vocês podem ver aqui, e não se inscrevam, ou não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, o canal, vocês podem ver aqui, vocês podem ver aqui, e a gente possa compartilhar o vídeo, ganhar bastante like, para que a gente chegue, a sua curtida, e tamo junto, um abraço, o maior número de pessoas possíveis, e a gente pode...